É isso aí galera, mais um vídeo aqui chegando no canal, aqui ó, o curral aqui ó, olha só o que é que tem aqui no curral ó, um monte de preto aqui ó, vigiando aqui ó, olha só, bem pertinho ó, ali no morão, no morão do curral né, foi o morão ali, que chega no meio do curral ó, é dois, são dois ó, a parte lá ó, olha lá mais outro lá, né, e outro aqui no morão, no centro ó, olha só como é, olha como é bonitão o bicho, é bonitão ó, esse aqui é dos pequenos né, que tem um dos grandes aí, tem uns que a cabeça é meio roxa né, tem uns, aqueles maiores, as asas são maiores, esses aqui são, pequenininhos ó, esse aqui ó, olha só, e tem muita gente que come esse bicho aqui ó, muita gente que come esse bicho aqui né grandes e pais e a gente é como é bonitão ó lá na ponta Deixa eu ver aqui, tem outro, esse aqui voou, e o lado da ponta continua, tá assustadão também, voou também, caiu no meio do mundo, esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço e até o próximo, olha, passou pra lá, tá passando lá, passando lá, então esse é de vocês, até o próximo conteúdo.